Fala pessoal, beleza? Franz Rezende Começar o chão depois de pré-abilizado Começar o chão E pessoal, como eu fiz Essas duas paredes primeiro Agora o chão tem que ficar Exatamente alinhado com as duas paredes Vou mostrar pra vocês aqui Como que a gente fez Já tá alinhadinho, agora é só Começar a passar na massa E acertar o piso Lembrando pessoal, que você tem que fazer assim Se você fizer as paredes primeiro Se você fizer o chão primeiro Aí esquece, você faz o chão Aí do chão você sobe as paredes Que a gente vai fazer no outro banheiro Caso você queira fazer esse sistema Faz duas paredes primeiro e depois do chão Quando você for colocar o piso do chão Você tem que alinhar ele exatamente com as paredes Colocou o alinhado na parede Já desce o pé só pra ter certeza Depois você continua o serviço, beleza? Agora eu vou chegar ao pau aqui Sentar essas peças Vai acompanhando o passo a passo aí E aí E aí E aí